Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Naquele vídeo que a gente traz dois temas em um vídeo só Pra tentar falar sobre tudo ao longo do dia Duas informações grandes, duas informações pesadas Uma de um sonho do Atlético, que a gente já vem conversando há algum tempo Um sonho difícil, um sonho distante, mas não deixa de ser um sonho E outra informação de uma possível saída Vamos começar com a pior informação, né? Que ainda ela é muito nova, assim Ela é muito cedo pra gente afirmar qualquer coisa sobre Mas é o seguinte, informação do blog da Nadia no GE.com Sempre dando os créditos aqui no canal O Alex Santana do Atlético desperta interesse do atual campeão da Grécia No radar do AEK, jogador está no furacão desde o ano passado E tem seis gols em 2023 Segundo a apuração do GE, o AEK procurou o staff de Alex Santana Pra iniciar as negociações A janela de transferências abre no dia 3 de julho Internamente o Atlético não tem pressa pra um acordo E só irá liberar no meio por um valor que considera significativo Aí eu vou entrar aqui Vou entrar Transfer Market AEK Grécia Fazendo tudo ao vivo aqui pra surpreender a mim e a vocês E eu vou tentar entender O valor que o AEK costuma pagar Pra negociações Lembrando que o AEK é o campeão grego Sabe? O AEK é uma equipe que vai receber premiações O AEK é uma equipe que vai disputar a Liga dos Campeões Então assim, a grana do AEK tá maior essa temporada Talvez pra investir o suficiente pra tirar o Alex Santana do Atlético Vamos ver a média de negociações aqui do AEK Na última temporada Entradas no AEK A negociação que custou mais dinheiro Foi Niklas Eliasson Que veio do Nimes Olympique Ele custou 2 milhões de euros Teve o atacante suíço Steven Zuber Vindo do Eintracht Frankfurt Por 1.6 milhões de euros Teve o Gazinovic Vindo do Hoffenheim Por 1 milhão de euros E o Paolo Fernandes Vindo por 700 mil euros O que dá mais ou menos Cerca de 5, 6 milhões Ali de reais A maior negociação dos caras Custou Cerca de 12 milhões de reais Então dá pra dizer Que numa temporada Onde eles foram campeões Dá pra dizer Numa temporada de relevância Ou seja Querendo ou não É um elenco que foi formado Pra disputar ali com o Olympiacos Pra disputar com o Panathinaikos Nenhum chegou perto Nenhuma contratação Chegou perto do valor Que o Atlético pagou Pelo Alex Santana Que foi algo Cerca de 13 milhões ali Então assim O valor que o Atlético pagou Supera qualquer negociação Do EK Repito É um time que vai ter Mais grana nessa temporada Esportivamente O que eu acho Eu não liberaria o Alex Santana Se eu não for por uma grana Assim Acima de 20 milhões Um lucro interessante Pro Atlético Em relação ao dinheiro Que ele pagou Pelo Alex Santana Eu acho que o Alex Ele é uma peça Muito importante Pro elenco do Atlético Como um todo Eu vejo o Alex Um jogador muito pronto Pra Os mais diversos desafios Que a gente tem na temporada Se é um jogo Onde a gente vai pegar Uma retranca Acho que o Alex Tem um chute de fora da área E tem a entrada na área Pra infiltrar Se for um Um jogo mais disputado O Alex é muito físico É muito competitivo E ele ainda tem Uma estrela muito bizarra O Alex Santana É o famoso jogador útil Em qualquer cenário Que o Atlético Possa precisar O Alex Ele é uma peça Extremamente interessante Então acho que assim Nem o Turra Eu acho que nenhum Torcedor do Atlético Gostaria de perder O Alex Santana Um jogador que chegou E se identificou De maneira muito considerável Com o Atlético Um jogador que já passou Pelo futebol da Bulgária Foi bem no futebol búlgaro Eu quero deixar isso Bem claro pra vocês Foi uma passagem Fracassada do Alex Pelo Ludo Guritz Era um dos destaques Do time Mas eu não sei Se nesse momento O Alex Ele quer ir pra um time De um mercado Terciário Do futebol europeu Talvez Assim Óbvio Depende muito Do que ele pensa Mas Ir pra um futebol grego E ficar no Atlético Vamos ver Repito Tá tudo muito controlado Pelo Atlético A proposta Ela tem que fazer sentido Pro Atlético Assim como Qualquer outro jogador Que possa ter o interesse De sair Ou qualquer outro clube Que tenha o interesse De contratar um jogador Do Atlético O Atlético Ele tá muito bem Protegido Pelos contratos Tá muito bem Protegido Juridicamente Então assim Chegou por 13 13,5 Não vai sair Por qualquer merreto Sabe E lembrando O AEK É uma equipe Que não costuma Fazer investimentos Maiores Do que esse valor Que o Atlético Pagou pelo Alex Santana Então Se você for parar Pra pensar em lucro Não sei se vai Acontecer Agora Trazendo outra Informação importante Renan Lloyd Não renovou Seu contrato Com o Nottingham Forest Da Inglaterra Isso todo mundo Já sabia O clube inglês Já tinha comunicado Que não ia exercer O direito de compra Que se eu não me engano Tava na casa Dos 30 milhões de euros O jogador ainda pertence A equipe do Atlético De Madrid O Atlético De Madrid Pagou uma grana Muito considerável Pelo Renan Lloyd Quando tirou ele Do Atlético Se eu não me engano Ainda é o defensor Mais valioso Da história Do futebol brasileiro E o Renan Lloyd Ele vai ter Um mês de férias O que ele fez? Natural Veio pra Curitiba A gente sabe Que o Renan Ele é muito apegado A Curitiba Veio pra sua cidade Não sei se é a cidade natal Do Renan Lloyd A gente pode até pesquisar aqui Confesso que eu não sei mesmo Mas é a cidade onde o Renan Ele é muito querido E ele gosta muito de Curitiba O Renan Ele nasceu em São Paulo Mas enfim Tem uma relação Absurda Com Curitiba Veio com a família Vai treinar Durante um mês No Atlético Informação da Munique Silva Do 1-2 Esportes Eu falei Eu falei que eu demorei A falar A fazer esse vídeo Porque eu tava esperando Uma informação E a informação é o seguinte Perguntei assim Pra uma pessoa Próxima ao Renan Lloyd Eu falei Cara Dá pra dizer Que ele chegou Pra ficar Essa pessoa Ela demorou um pouco Pra responder E ela me disse o seguinte É Ele já sabe A intenção do Atlético Então assim Eu vou repetir Tudo que eu já falei Até agora Sobre o Renan Lloyd É difícil É É muito complicado Financeiramente Absurdamente complicado Ele ainda tem contrato Com o Atlético de Madrid Tem Mas quando você tem A vontade Em negociações Como existe a vontade Do Renan Lloyd De algum momento Voltar ao Atlético E existe a vontade Do Atlético De algum momento Ter Renan Lloyd Tudo pode acontecer E tem o detalhe Óbvio Que é o fato Do Renan Ficar um mês Em Curitiba O que isso significa O Renan Ficando um mês Em Curitiba Ficando perto Dos amigos Treinando no CT do Caju Ficando perto Ali do grupo Do lado do Thiago Heleno Do lado do Cirino Do lado do Pablo Jogadores que já jogaram Com ele Teve uma relação Muito boa É É um cenário Pro Renan Se apegar Pessoalmente E não querer voltar Pro futebol europeu Porque assim Bota um futebol europeu Como se fosse O supra-sumo Do sonho Do jogador E as vezes O jogador Ele tá buscando Outra coisa As vezes o jogador Tá buscando Um retorno Pessoal Ali que o futebol europeu Não pode oferecer Não sei se é o caso Do Lodge Mas eu sei Que existe uma vontade De voltar a estar No futebol Brasileiro Vestindo a camisa Do Atlético Em algum momento Da carreira Pode ser esse O momento da carreira Pode Pode não ser Também não pode Mas o Atlético Ele tem Um mês Pra mostrar O Renan Lodge Como um ponto Então assim É torcer Pra o Atlético Ter um bom papo Pro Alexandre Matos Que a gente sabe Que é um grande negociador Conseguir influenciar Da melhor maneira possível Recentemente Viralizou O Alexandre Matos Contando como ele Convenceu o Dudu De desistir De ir pra Corinthians E pra São Paulo E acertar com o Palmeiras A gente precisa De uma Jogada Masterclass Ali do Alexandre Matos Pra A gente poder voltar A contar com O Renan Lodge Vestindo a camisa Do Atlético Repito Não estou confiante Mas também Não vou Botar numa de É impossível É muito mais caro Que o Atlético Pode pagar Mas tudo se negocia Nessa vida O Atlético de Madrid Também não vai querer Contar com os jogadores Satisfeitos Acho que o Atlético Ele vai continuar Buscando algo Que ele fez muito bem Até agora Na temporada Eu vou ser bem sincero Com vocês Eu acho que o Atlético Ele vai buscar Oportunidades de mercado E eu acho que o Atlético Ele vai buscar Situações ali Pra agregar O grupo como um todo Mas a principal ideia É manter a base Outras propostas Já chegaram Pra vários outros jogadores O que está acontecendo Com o Alex Santana Agora É um cenário Que já aconteceu Com o Christian Já aconteceu Com o Kelvin Já aconteceu Com o Bento Já aconteceu Com o Pedro Henrique Então assim Vários outros jogadores Já foram sondados Não é nada De outro mundo Essa sondagem Esse interesse O que é de outro mundo Querendo ou não É Essa questão Do Renan Lodge Mas a intenção Do Atlético De manter a base Ao longo da temporada Eu acho que ela vai prevalecer Eu não vejo o Atlético Tendo uma grande perda Já perdeu o Abner Já perdeu o Vitinho Substituiu ali com o Fernando Substituiu com o Thiago Andrade O Atlético ainda tem Algumas carências Pra suprir no mercado Principalmente em relação A zaga E ao ataque São duas posições Que o Atlético observa Algumas situações Que podem aparecer Então são duas posições Que se for possível O Atlético Ele vai buscar Se reforçar Daqui a pouco Tá começando A janela Tem quase um mês Pra abrir a janela De transferências Muita coisa pode acontecer Até lá Mas Eu acho que a gente Pode ficar tranquilo Em relação ao Alex E ver o que vai acontecer Em relação ao Lodge É o que eu digo pra vocês 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 É o que eu digo pra vocês